Os cavaleiros templários, lendares monges e soldados da Idade Média, guerreiros de Deus, homens sagrados e lutadores perversos, devotados à pobreza, porém mais ricos que os reis. Conta a lenda que eles guardavam a maior relíquia da cristandade, o Santo Grau. Um tesouro tão inestimável que lhes deu um poder sem igual. Mesmo assim em seu auge, os templários são destruídos e sua fortuna desaparece. Quem eram os cavaleiros templários? Poderia o verdadeiro segredo de seu poder ser revelado hoje? Segredos da Bíblia Os Cavaleiros Templários 18 de março, ano 1314 d.C. Um dos homens mais poderosos da Europa, Jacques de Molay, está prestes a ser executado. As acusações contra ele são adoração ao diabo, sodomia e chantagem envolvendo dinheiro. De Molay é um dos 69 homens que foram queimados vidos e as ordens do rei Felipe IV da França. O condenado pertence a uma das irmandades mais misteriosas da história. Os Cavaleiros Templários Na Idade Média, esses guerreiros eram penidos, ricos e poderosos. Mas no ano de 1307, esse reinado chega ao fim. Os Templários são acusados de heresia. Eu confesso! Sob um intenso interrogatório, eles não suportam e confessam. Da noite para o dia, dois séculos de riqueza e poder desaparecem na fumaça. Os Cavaleiros Templários desaparecem da história, mas deixam para trás um intrigante mistério. Os Templários se autodenominavam os Pobres Cavaleiros de Cristo. Mas mesmo assim, eles se tornaram uma das organizações mais ricas da Europa. Diziam que a fonte de sua riqueza era uma antiga relíquia, descoberta sob as ruínas de um antigo templo judeu em Jerusalém. Seu destino permanece um mistério. Para descobrir os segredos dos Templários, precisamos refazer seus passos desde o início. Voltar à fúria das civilizações chamadas de As Cruzadas. Ano 1096 d.C. Um exército de cavaleiros europeus marcha milhares de quilômetros para a região que eles chamam de Terra Santa. Os estados muçulmanos dominam o Oriente Médio, além de uma região que vai da Pérsia à Espanha. O Papa Urbano II convocam a Guerra Santa para libertar a cidade mais sagrada do cristianismo, Jerusalém. As cruzadas levam quase três anos para chegar à Cidade Santa. Ao longo do caminho, batalhas, doenças e fome fazem suas vítimas. Mais de quatro mil cavaleiros partem para Jerusalém. Pouco mais de mil chegam. Julho de 1099. Após um cerco de cinco semanas, os cruzados tomam a cidade. Quando os cruzados tomaram Jerusalém, a primeira coisa que aconteceu foi um banho de sangue de imensas proporções. Eles mataram todos. Cristãos, judeus e muçulmanos também. Não foi uma coisa bonita de se ver. Uma testemunha ocular francesa descreve a carnificina. Filhas de cabeças, mãos e pés eram vistos nas ruas da cidade. No templo e no pórtico de Salomão, homens cavalgavam banhados em sangue. Sem dúvida, foi um esplêndido e justo julgamento de Deus que esse lugar deveria ser lavado com o sangue dos incrédulos, uma vez que ele tinha sofrido tanto por suas blasfêmias. Para governar o novo reinado de Jerusalém, os cruzados escolheram alguém de seu próprio meio. Os reis cruzados lutarão batalha após batalha para manter esse solo sagrado. Em 1118, eles escolheram seu terceiro líder e o chamaram de Rei Balduino II. O rei Balduino recebe uma oferta de ajuda de um cavaleiro cruzado, o nobre francês, Higues de Payon. Levante-se. Eu tive uma esplêndida visão, meu senhor. Higues de Payon propôs a ideia de um contingente de monges guerreiros, cuja responsabilidade seria guardar a Terra Santa e a passagem dos peregrinos em seu caminho da Europa para a Terra Santa e também defender a cidade de Jerusalém. O rei Balduino gosta da ideia e nascem os Templários. Eu te nomeio, Cavaleiro Templário. Eu te nomeio, Guerreiro de Deus. De um grupo de nove cavaleiros, os Templários se transformarão em um exército de milhares. Eles se autodenominavam a Ordem dos Pobres Cavaleiros no Templo de Salomão. Ação demorou muito e eles ficaram conhecidos simplesmente como os Cavaleiros Templários. Mas eles não são apenas guerreiros, são monges também. Fizeram voto de pobreza, obediência e celibato. A Europa nunca tinha visto tal força. A ideia de uma ordem de lutadores, uma ordem militar, era realmente uma ideia extraordinária e sem dúvida até revolucionária na igreja. Como se combinam essas duas coisas? Rezando sobre suas armas? A resposta é sim, era o que eles faziam. Eles se referiam ao seu chamado como um chamado santo. Os Cavaleiros Templários decidiram que iriam criar o que hoje podemos entender como as forças especiais de Cristo. Como monges medievais, os Templários rezam sete vezes ao dia. Mas o que diferencia esses monges é seu treino de luta. Sua primeira defesa é a espada. Garanto que se a perderem, perderão sua vida. Quando avançarmos, continuaremos em frente e não pararemos por nada. Então estão prontos? Eles possuíam um exército extremamente eficiente, altamente disciplinado, grandemente equipado e de prontidão. Pequeno em número, mas incrivelmente bem constituído. Os Templários esmagaram os muçulmanos no cerco Astalã, em 1153. Na batalha de Mongezá, em 1177. E na batalha de Aksu, em 1191. Eles pareciam invencíveis. Os Templários lutaram sob regras severas. Eram proibidos de bater em retirada, a menos que recebessem ordem para isso. E apenas quando fossem superados em números de mais de três para um. Os Templários realmente eram diferentes de outros exércitos cruzados. Todos sabiam que eles não abandonavam seus postos, que não fugiam, que não desertavam. A cruz vermelha dos Templários significava martírio. A morte em batalha... é gloriosa. A manobra prática chave era o Esquadrão Comando, um pequeno grupo de cavaleiros que atacava frente a frente em uma manobra estratégica. Seu objetivo, quebrar a linha inimiga e espalhar os atacantes à direita e à esquerda. O resultado era implacável, terrível e magnífico. Eles venceram muitas batalhas, então o respeito por eles era incrível. Eles tinham um quenisco, tinham uma aura de poder. Parte desse lado místico nasceu na sede dos Cavaleiros Templários. O Rei Balduino lhes dá uma parte do Antigo Templo Judeu, um dos locais mais sagrados da cristandade. O próprio Jesus já havia pregado aqui. Mas foi o que os Templários encontraram aqui, que pode ter moldado seu destino. Por baixo do Antigo Templo de Isopoclore, os cavaleiros fizeram uma das mais notáveis descobertas de todos os tempos. Nove séculos atrás, em um dos locais mais sagrados da Terra, uma escavação arqueológica primitiva tem início. Este é o local do Antigo Templo Judeu em Jerusalém. Durante a primeira cruzada, este templo se tornou a sede dos Cavaleiros Templários. O templo foi construído pelo rei Salomão no século X a.C. Quatro séculos depois, os babilônias o destruíram e os judeus o reconstruíram. O templo um dia abrigou a Arca Sagrada das Promessas de Deus. Diz a história que em uma sala interna, a mais sagrada entre as sagradas, viveu o próprio Deus. Anos 70 depois de Cristo, a guerra destrói a casa de Deus. Um exército romano esmaga uma rebelião de judeus. Os romanos queimam a cidade e destroem o templo. Na época das cruzadas, os muçulmanos constroem uma mesquita sobre as ruínas do templo judeu. Ela ainda está de pé. É a Cúpula da Rocha. Um pequeno grupo de monges guerreiros agora ocupa parte de um dos locais mais santos na cidade mais sagrada da Terra. Eles ficavam no complexo do templo em Jerusalém. E isso era uma coisa muito importante. Tanto quanto a importância que eles deram a essa nova ordem, a esse novo ideal. Nem todos os estudiosos concordam. Francamente, eu acho que a razão foi meio que por acaso. Eu não acho que exista nenhum tipo mesmo de significado real nisso. Os estudiosos também discordam sobre a missão original dos templários. Proteger os peregrinos a caminho da Terra Santa. Alguns pesquisadores disseram que a missão dos templários não tinha nada a ver com dar proteção aos peregrinos. E a pergunta permanece. O que mais eles estariam fazendo? Talvez eles estivessem em busca de algo. Eles passaram nove anos cavando um túnel através da rocha sólida. E depois uma série de túneis irradiando do principal, no subterrâneo. O que eles descobriram lá embaixo tem sido tema para uma intensa especulação desde então. Segundo uma das teorias, os templários descobriram o mapa do tesouro. O mapa, na verdade, era um pergaminho gravado em cobre detalhando o exato esconderijo dos tesouros do templo judeu. Anos 70 depois de Cristo. À medida que o exército romano conquista Jerusalém, Edeldo e judeus escondem os tesouros do templo por toda a Terra Santa. Para recuperá-los mais tarde, eles deixam pistas gravadas em cobre para que durassem para sempre. Durante séculos, a existência do pergaminho foi desconhecida. Então, em 1947, um pastor beduíno procurando uma ovelha desgarrada faz uma descoberta eletrizante. Pergaminhos antigos de quase dois mil anos de idade. Alguns dos textos judeus mais antigos já descoberam. Os manuscritos do Mar Morto. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, entre eles havia um chamado o pergaminho de cobre. E ele listava uma série de locais que hoje chamamos de Terra Santa. Os tesouros do templo tinham sido enterrados por segurança, antes da destruição do templo pelos romanos. Nos anos 50, um arqueólogo britânico segue as pistas gravadas no pergaminho de cobre. Ele não descobre nenhum tesouro judeu, mas fica sabendo que uma inspecção anterior havia descoberto algo tão espantoso quanto. Pistas que alguém pode ter escondido. Esporas medievais, fragmentos de espadas e uma cruz templária. Artefatos associados aos cavaleiros templários. Encontramos uma coisa. Venho? Ótimo, vamos ver. Foi descoberto que os cavaleiros templários do século XII estiveram nesse local, mas não há provas para saber exatamente o que estavam fazendo. Nem o que eles encontraram. A lenda diz que dentro das ruínas do templo, o pergaminho de cobre os levou a um dos tesouros mais procurados da cristandade. O Santo Grau. Na Idade Média, o Grau é tema de incontáveis histórias, lendas e canções. Em algumas versões, o Grau é uma taça ou prato usado por Cristo na última ceia. Mas com tão poucas pistas, ele pode ser qualquer coisa. O Grau é um conceito medieval. Nessas histórias, ele aparece sob várias formas. Talvez eles estivessem procurando uma taça. Alguns acreditam que ele era uma pedra especial que caíra do céu. Outra história liga o Grau à morte de Jesus. A lança romana que furou o lado de Cristo. Há outra versão para esse tesouro, se assim quisermos. Talvez o que os templários estivessem procurando fosse a cabeça de João Batista, que presumia-se estava enterrada ali. A teoria mais controversa sugere que o tesouro que os templários encontraram pode ter sido um livro com os registros dos descendentes de Cristo. Algumas pessoas diziam que, de alguma forma, esse segredo dizia respeito a um membro da família de Jesus. Um parente resultante do casamento entre Maria Madalena e Jesus. Segundo essa teoria, as palavras em latim para o santo grau, sangue real, são realmente um erro de tradução de duas palavras diferentes. Sangue real ou sangue real. Segundo essa teoria, Jesus casou-se e teve filhos. E esses filhos eram o segredo do Grau. Claro que há teorias da conspiração em toda parte, frequentemente em torno do Grau. E de Jesus também. Bem, eu acho que a história de Jesus e Maria Madalena serem casados... É falsa, mas... Mas é perfeitamente razoável. Porém, a teoria do sangue real faz mais sentido do que a de uma relíquia como fonte do poder do templário. Provar que Jesus casou e teve filhos, balançaria os fundamentos do cristianismo... E ameaçaria toda a estrutura da Europa medieval. A igreja certamente pagaria qualquer preço para suprimir essa informação. E assim a teoria continua. Ninguém sabe o que os templários podem ter encontrado... Mas há pouca dúvida sobre o que aconteceu a seguir. Yves de Payan, o principal cavaleiro templário, deixa a Terra Santa para ir ao concílio de Troie, na França. Ninguém sabe o que foi discutido lá. Apenas os resultados. O Papa Honório II dá aos templários a sua benção. Seu sucessor, o Papa Inocêncio, lhes dá poderes sem precedentes. Os templários agora desfrutam da imunidade, das leis, das regulamentações e taxas de cada nação. Os templários se tornam uma força autônoma. O novo e misterioso poder dos templários levanta muitas teorias da conspiração. Livros como O Código da Vinci sugerem que os templários chantagearam o Vaticano... exigindo privilégios especiais em retorno por ter mantido em segredo a linhagem de sangue de Jesus. Mas muitos estudiosos simplesmente ligam o repentino sucesso dos templários a boas conexões. As provas de sua influência financeira existem ainda hoje. Os templários estavam abertamente envolvidos no financiamento... e na construção da maioria das catedrais góticas dos séculos XII e XIII. Eles quase que financiaram toda a construção da catedral de Chartres. Isso financeiramente equivaleria à ida do homem à lua nos anos 60. Uma das mais belas igrejas templárias fica no coração de Londres. Chamada de O Templo de Londres. Essa igreja ostenta o selo dos templários. Dois homens montando um só cavalo. Ao contrário da maioria das igrejas medievais, essa é redonda. Essa igreja foi projetada para recriar a santidade do Santo Sepulcro em Jerusalém. No destino de todo peregrino, no lugar mais sagrado da Terra. E a igreja do Santo Sepulcro é redonda. Ela não era apenas uma igreja. Era um tesouro. Em 1307, o rei da Inglaterra veio aqui para o Templo de Londres e levou 50 mil libras esterlinas. Foi a mesma coisa que caminhar até o Fort Knox e tirar todo o ouro que havia lá. Recursos imensos estavam sendo administrados, aparentemente de maneira honesta e eficiente, pelos templários. Em toda a Europa, os ricos templários começaram a emprestar dinheiro para nobres falidos. Os templários tinham uma vantagem sobre outros cristãos que emprestavam dinheiro. Eles podiam cobrar juros. Em uma Europa da Idade Média, poucas pessoas conseguiam lidar com dinheiro, porque supostamente isso era pecado. Era considerado simonia e usura emprestar dinheiro com juros. Os templários podem ter criado a ideia do cheque e da linha de crédito. Os peregrinos que viajavam para a Terra Santa depositavam o dinheiro em um tesouro templário local. Em retorno, lhes era dado um recibo mostrando a quantia depositada. Você chegava a seu destino e pagava na quantia equivalente a um cheque de um viajante medieval. Era um tipo de carta de crédito primitiva. Conveniente, mas caro. Os templários cobravam até 10% por esse serviço. Os templários fizeram voto de pobreza, mas isso não pareceu ter afetado sua economia. Como os templários conciliavam suas riquezas espalhadas pelo mundo com suas crenças? Os cavaleiros individuais faziam voto de pobreza, portanto não tinham propriedades. Eles não eram ricos, mas a ordem tinha a permissão de ficar com dinheiro para conduzir os seus próprios negócios. Mas no final de 1200, os cavaleiros templários já são uma das mais ricas e poderosas organizações da Europa. Porém, isso deu origem à inveja e raiva, e um enredo implacável teve início. Os cavaleiros templários já são uma das mais poderosas organizações da Europa. Mas há problemas à frente. As cruzadas criaram os cavaleiros templários, e as cruzadas estavam prestes a destruí-los. Exércitos muçulmanos convergem para a Terra Santa. Depois de dois séculos de guerra, os muçulmanos agora estão unidos sob o comando dos sultões egípcios. Apoiados pelas cruzadas em crise na Europa. As cruzadas, depois de um período, se tornaram mais caras, e os recursos para a Europa começaram a minguar, como se fosse algo que você tivesse que trabalhar a longo prazo. Os muçulmanos acabaram com os cruzados na Batalha de Jaffa, na de Al-Mansurá. E no cerco de Espacelos. Em 1290, os templários tinham apenas um castelo na Terra Santa. Mas no cerco de Acre, eles o perderam também. A Terra Sagrada está mais uma vez ocupada pelos muçulmanos. Os templários se retiram para a ilha de Chipre. Depois da queda de Acre, em 1291, você tem uma grande desilusão com a ideia das cruzadas. À medida que a população comum via os recursos da Europa e dos militares indo parar nas mãos dessas guerras sagradas, essa ordem parecia fútil. O papel dos templários agora parece menos valioso. O destino da ordem está nas mãos de um novo líder. O nobre francês Jacques de Molay. Ele organiza uma nova cruzada partindo de Chipre, mas em vão. Em 1307, de Molay chega à sede parisiense dos cavaleiros templários. A Papa Clemêncio II pediu a de Molay que viesse para a França para levantar mais fundos e para discutir os seus empreendimentos futuros. Acontece que ele apareceu na França em uma época em que Felipe IV, o belo, estava atravessando uma fase de dificuldades econômicas. Felipe é conhecido como o belo por causa de sua beleza, mas ele havia acumulado débitos enormes. Suas guerras com a Inglaterra puseram a França em uma situação delicada. Seu maior credor é ninguém menos que a ordem dos cavaleiros templários. Felipe decide acabar com suas dívidas em um só golpe. Ele prende os templários e toma o dinheiro dele. O rei inventou algumas acusações. Ele acusou os templários das formas mais vis de heresia, conhecidas das mentes medievais. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Alguns acreditam que a superstição moderna da sexta-feira, 13, venha dessa data. Em apenas um dia, Jacques de Molay e centenas de templários franceses estão cercados. Larguem suas espadas. Por ordem do rei, estão presos. Sob que acusação? Heresia. As prisões chocam a Europa. Hoje é como se de repente acordássemos de manhã, ligássemos a televisão ou lêssemos o jornal e ficássemos sabendo que cada executivo de cada banco ou corporação tivesse sido preso de madrugada. Foi algo dessa magnitude. A investigação dos acusados começa da maneira normal. A tortura não era a penalidade por esses crimes, mas sim uma ferramenta para ir e uma confissão. A forma mais comum de tortura na França era a máquina extensora de músculos. Essa máquina consistia simplesmente de três tábuas triangulares com uma corda presa a um molinete e a ideia era deslocar os pulsos e os tornozelos. Só em Paris, mais de 100 templários foram torturados, incluindo seu grão-mestre, Jacques de Molay. Confesso, eu confesso o meu pecado de heresia. Houve 127 acusações contra os cavaleiros templários. Elas incluíam tudo, desde negar Cristo, cuspir na cruz, defecar na hóstia, mostrar as nádegas na eucaristia, beijar as nádegas uns dos outros durante os rituais de iniciação. Centenas de templários, incluindo o grão-mestre, confessaram seus supostos pecados. Mas as confissões vão além das acusações originais, indo do estranho ao bizarro. Cavaleiro após cavaleiro, confessa práticas religiosas estranhas, incluindo a adoração a um objeto incomum. Há várias sugestões de que esse era, de fato, o crânio de João Batista. Entretanto, outros sugeriam que a cabeça na bandeja era, na verdade, o santo graal. As histórias ficam mais estranhas à medida que os templários contam histórias bizarras, parecidas com essa. Vários deles confessaram adorar Baphomet, ou Baphomei. O Baphomei é provavelmente um dos mais espetaculares aspectos das acusações contra os templários. Alguns estudiosos sugerem que ele era um ídolo de pedra, representando um demônio, e esse era um dos aspectos mais sensacionais de seu julgamento, que tentava ligar os templários à adoração ao demônio. Há outras teorias. Alguns estudiosos sugerem que Baphomei era uma tradução mal feita do nome Maomé, que os templários, na verdade, estavam combinando diversas tradições religiosas em sua própria prática. Milhares de templários serviram durante muitos anos na Terra Santa. Alguns podem ter absorvido secretamente as crenças religiosas dos muçulmanos, como a reverência ao profeta Maomé ou Baphomet. O estranho termo ainda intriga os historiadores. No início dos anos 80, um estudioso chamado Hugh Schoenfeld faz uma aterrorizante afirmação. Baphomet é uma mensagem codificada. Dr. Hugh Schoenfeld, um conhecido estudioso dos pergaminhos do Mar Morto, trabalhou na questão sobre a palavra Baphomet, usando o anagrama arábico de estudos bíblicos. O monograma arábico é uma antiga técnica hebraica de codificação usada há pelo menos 500 anos antes de Cristo. Quando o anagrama arábico foi aplicado a Baphomet, surgiu uma nova palavra. Sofia, que em grego quer dizer sabedoria. Venerar a sabedoria não é heresia, a menos que a sabedoria em si seja herética. Sofia é o antigo nome grego de uma deusa adorada por um dos primeiros grupos de cristãos, os gnósticos. Sofia aparece em vários evangelhos gnósticos como a criadora do mundo, uma figura maior até que a de Jesus. Mas as crenças gnósticas são julgadas heréticas e seus evangelhos são banidos pela igreja. Alguns especialistas sugerem que os templários descobriram esses evangelhos e ressuscitaram uma forma perdida de cristianismo. Seria Baphomet um código para a adoração à deusa? Aqui, duas teorias convergem. Alguns evangelhos gnósticos dizem que a deusa Sofia veio à Terra no corpo de Maria Madalena. Sob a teoria do sangue real, Maria Madalena carregou a linhagem de Jesus. Ela se tornou a veia do sangue sagrado, o próprio grau. Em seus escritos, os templários dedicaram-se não a Jesus, mas a Maria. A questão que sempre surgia era, quem era Maria? Era a Virgem Abençoada, significando a Mãe de Deus? Ou era, na verdade, Santa Maria Madalena? Se os templários adoravam Maria Madalena da mesma forma que a Jesus, então este era um dos piores tipos de heresia. A questão se prolonga. Os escritos dos templários se referem a Maria, mas eles não dizem a que Maria, nem se ela era adorada como uma deusa. Há perguntas não respondidas, sim. Mas ainda não há nenhuma prova documentável de que os cavaleiros templários adoravam Maria Madalena. Não está escrito isso em nenhum lugar. Sob tortura, os templários podem ter confessado praticar uma religião herética a uma deusa, adorando a um ídolo, ou até uma cabeça humana. O mais provável é que os templários tenham sido bodes expiatórios inocentes e um rei que decidiu se livrar de seus débitos. O rei Felipe exige que os hereges enfrentem a justiça. Vem aqui inúmeros relatos de heresia atestados por testemunhas oculares. Relutante, o Papa concorda. Em 1314, os cavaleiros templários são oficialmente banidos. Dia 8 de março de 1314. Depois de sete anos de prisão e torturas, o grão-mestre Jacques de Molay é executado como um herége não arrependido. Em seu último suspiro, dizem que de Molay pôs uma maldição no Papa e no rei. Em um ano, eu verei vocês dois em um tribunal perante Deus. Dentro de um ano, ambos morreram. 200 anos depois, os templários não existem mais. Seus castelos são tomados e sua grande riqueza desaparece misteriosamente. O tesouro dos templários, que o rei Felipe, o belo, tinha visto com seus próprios olhos quando seus homens vieram se apossar dele, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com a riqueza dos templários depois que eles foram suprimidos. Sugeriu-se que duas grandes carroças carregadas de tesouros tenham sido levadas para Paris antes das prisões finais em uma sexta-feira 13. Daquele ponto em diante, os templários desapareceram de todos os registros. Sabemos que os templários sobreviveram, ou pelo menos que alguns deles sobreviveram. Eles eram procurados em toda parte, assim como na França. E mesmo na França, sabemos que alguns deles escaparam. Uma teoria afirma que poucos templários conseguiram fugir de Paris com seu tesouro. Até hoje, sua localização permanece desconhecida. Mas é com a pista. Essa é a capela de Rosslyn, perto de Edinburgh, na Escócia. No romance Código da Vinte, essa capela aparece como uma pista-chave do local onde o santo grau estaria escondido. Uma igreja medieval e um tesouro perdido podem estar ligados por um homem. A capela de Rosslyn é magnífica. Foi feita em 1446 por William Sinclair. Sir William Sinclair é uma figura enigmática. Embora a capela tenha sido construída por ele quase 150 anos depois da perseguição e extinção oficial dos templários, ela mostra uma grande quantidade de simbolismo templário. Dois cavaleiros em um único cavalo. Este é o símbolo dos templários. Ele aparece na capela em Rosslyn. Assim como o selo dos templários. O Cordeiro de Deus sustentando uma cruz. Em toda a capela, vemos entalhes misteriosos, símbolos, sinais, rostos. Codificadas de maneira muito inteligente dentro de seu trabalho de arte, estão pequenas dicas que dizem. Há mensagens escondidas aqui. O desenho predominante no solo das igrejas medievais é em forma de cruz. Mas o desenho de Rosslyn parece ter sido feito seguindo um padrão de uma outra famosa estrutura. O layout da capela e sua arquitetura dão uma pista dessa inspiração. Com 14 pilares soltos, incluindo dois majestosos pilares na frente, a capela lembra o antigo templo judeu descrito na Bíblia. William Sinclair aparentemente construiu essa capela para que ela se parecesse com o templo original em Jerusalém. As ruínas dessa estrutura antiga foram o local da primeira sede dos cavaleiros templários. No próprio templo de Herodes, havia três pisos abaixo do piso principal do templo. Se a nave do coro da capela lembra do templo de Herodes, então é preciso dar um pequeno salto e ficar ali três pisos abaixo desse aqui. Não há provas disso, realmente nenhuma. Nenhum registro, nada. Mas se você acreditou na história até aqui, então não é muito difícil dar esse outro passo além. Outras provas ligam a capela aos templários. Alguns teorizaram que devia haver simples câmaras fechadas ou câmaras mortuárias abaixo da capela de Roslin. Elas poderiam guardar um dos maiores mistérios do mundo, o tesouro templário, o santo grau, ou talvez nada. Foi dito alguma coisa sobre a cabeça mumificada de Cristo, ou sobre a arca das promessas de Deus, ou possivelmente pergaminhos do templo de Jerusalém. Mas não há nenhuma prova concreta. Não surgiu nada ainda para provar algo assim. Mas essas câmaras ainda precisam ser totalmente escavadas. Mas a escavação exploratória foi descartada, por receio de que a antiga capela pudesse desmoronar. As câmaras podem ser simplesmente tumbas, ou talvez um tesouro. A capela pode ser simplesmente uma igreja excêntrica, ou talvez uma réplica do tempo de Jerusalém. Roslin permanece um mistério não resolvido, assim como grande parte da herança dos templários. Ainda que as provas sugiram que alguém conheça esses segredos, uma misteriosa organização internacional com seus próprios segredos. Alguns afirmam que o fabuloso tesouro dos cavaleiros templários está apenas esperando para ser desenterrado. Os céticos dizem que essa fortuna não existe. Outros dizem que esse tesouro está intimamente guardado por templários modernos. Os cavaleiros templários sempre existiram. Você provavelmente descobrirá que eles nunca deixaram de existir, só ficaram esquecidos. Alguns acreditam que eles floresceram durante séculos em uma irmandade tão poderosa quanto secreta. Pistas sobre sua identidade estão claramente à vista na capela de Roslin. Na capela Trasemim temos entalhes que estão no fundo dos nichos e quem a estátua representa. E a mão deles está em posições muito significativas, tipo a mão no queixo ou nos pés, mãos nos joelhos. Todos os sinais dos maçons. Uma das maiores e mais antigas organizações fraternas do mundo. 14 presidentes americanos eram maçons. Muitos dos pais fundadores desse país, inclusive George Washington, eram maçons. Os maçons mantinham seus rituais em segredo, mas com o passar dos anos, figuras e descrições acabaram vazando. Elas mostram uma incrível semelhança com os cavaleiros templários e em nenhum lugar essa conexão se mostra mais clara do que nas paredes da capela Roslin. Uma figura usando uma cruz distintiva dos templários segura uma corda em volta do pescoço de um homem vendado. Uma figura quase idêntica ao ritual de iniciação dos maçons. Há outras similaridades. Um ritual maçom descreve a escavação de um antigo templo judeu. A primeira sede dos cavaleiros templários. Os templários e os maçons estão ligados até por sangue. Antes de fazer seu voto de celibato, o fundador dos templários, Yigdi Payon, se casou dentro da família Sinclair da Escócia. 300 anos mais tarde, William Sinclair construiu a capela de Roslin e no século XVIII, os Sinclairs foram listados como os líderes hereditários da maçonaria escocesa. Algumas organizações maçônicas utilizam as palavras código e os símbolos templários. Um dos mais altos postos na hierarquia maçônica é o de cavaleiro templário. A organização da juventude maçônica é chamada de Demolais, o nome do último grão-mestre dos cavaleiros templários. Talvez os maçons sejam os templários modernos ou talvez isso seja apenas uma coincidência. Há pessoas que padronizam as atividades espirituais, sociais e estruturais de seus grupos sob os ideais templários. As paredes da capela de Roslin sugerem que os templários estiveram aqui 150 anos depois de supostamente terem sido extintos. As mesmas paredes sugerem que os maçons estiveram aqui 250 anos antes de terem sido oficialmente fundados. A lenda diz que os códigos secretos da capela de Roslin sustentam um segredo ainda maior. A chave para o tesouro dos templários. O Santo Grau. Acho que Roslin é um enigma. Eu acho que foi projetada para ser um enigma. Ninguém decifrou o código de Roslin. Ninguém encontrou nenhum tesouro escondido. E ninguém pôde provar que os templários um dia existiram aqui. 700 anos depois de seus desaparecimentos, os cavaleiros templários permanecem um mistério. Seu segredo ainda está escondido. Seus códigos permanecem um mistério. Alguns dizem que não há nada para ser encontrado. Eles não encontraram nenhum grande segredo no templo. Não descobriram nenhum grande segredo entre os maçons. Os templários eram monjos cavaleiros. Mas este é o limite de seu mistério. O que realmente sabemos é que os cavaleiros templários eram os guerreiros sagrados da cristandade e que mesmo assim foram punidos, acusados de heresia. Eles eram homens de negócios, inovadores, mas seus métodos criaram inimigos poderosos. Eles eram fabulosamente ricos, mas sua fortuna desapareceu com eles. Havia boatos de que possuíam um segredo explosivo e há uma indústria de teorias de conspiração e best-sellers que perguntam se esse segredo ainda continua guardado. A resposta é simplesmente não sabemos. Não importa o que as pessoas digam, simplesmente não sabemos. Os templários sempre serão um segredo, pois pouco se sabe sobre o destino deles. E desde que o passado permaneça envolto em mistérios, sempre haverá segredos para desvendar. Os cavaleiros templários tinham um segredo. É só isso que sabemos. Mas será que esse segredo ainda avalaria as pessoas hoje? Pode ser que nunca saibamos. 700 anos depois de seu desaparecimento, os segredos dos templários continuam sendo um assunto intrigante. E é esse mistério o que permitirá que os cavaleiros templários vivam para sempre. Versão Brasileira Centauro E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri